Salve rapaziada, Moeb aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, essa vez vai ser a reação de uma batalha antiga aí, que me pediram bastante, que é Dimas vs Dudu, era meio que uma edição personagem né, o Dimas era Messias, Dudu Cells no caso, e assim, bagulho é muito louco, eu já vi essa batalha há um tempo atrás, eu me recordo de alguns pedaços dela, mas eu vou analisar novamente aqui, 2020, o que eu pensava em 2017, 2018, 2019 é diferente do que eu penso agora, e também porque a gente não tem nada novo pra reagir de batalha, então eu vou reagir essa aqui, dois MCs assim, Dudu, do meu ponto de vista, é o melhor do Espírito Santo, fica entre ele e o César ali, os melhores, e o Dimas é o pilar do Espírito Santo né, então, se você pensar em alguém importante no Espírito Santo, é o Dimas né, então essa batalha realmente é foda pra você que não viu, vai ver agora comigo, muito da hora, antes de mais nada, dá o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal, e isso rapaziada, vamos começar em 3, 2, 1... Messias começa, é isso Messias começa sem palpite, e agora a rima boa a gente bota no repite, até porque você é rubite, e adivinha pra Jesus, o céu não é o limite, e calma, eu chego aqui, dizendo pra você que não é MC, é demais, ainda é infantil, e aí sem esperança, até porque pra entrar no céu só se for Cristo, você é Messias, mas não é Jesus, acabo com tua fé, te faço subir a montanha de joelho, maomé, então Se perder, tudo perder o futuro, Messias, ou Nostradamus pra você, então, você parou pra pensar, o céu tá lá no topo, difícil é Jesus me alcançar, então, parou pra pensar a diferença, é que eu faço sem religião, você pratica a crença, esse cara aqui vai pro réu, só tá esquecendo que eu sou Jesus, eu sou o dono do céu, além do céu, eu sou muito incrível, pra queimar até a montanha, se eu posso fazer o possível, Por isso agora você cai, você não é o dono do céu, tá se engavando, porque é do seu pai, então, só morreu e nasceu de novo, porque o papai deixou, ó, porque papai deixou, infelizmente, aí, cê não guarda rancor, porque esse cara aqui não é a sensei, você é fruto de uma coisa que eu criei, quer? Você criou, na verdade foi Deus, e é por isso, mano, que eu represento os meus, pagou o moço, e ainda nasceu de novo, tá se achando só porque ele tinha 12 baba-ovo, ó, 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 ó Não! Céus pode ter um monte, Jesus é único e original! Você perdeu mano, você é meu fã, se você não sabe Céus não é estrela mano, eu sou um titã! Então, você que tem que perder o crono, se não gostou do que eu to falando, pede ajuda ao amigo crono! Uau! Messias teve que chegar, porém, ninguém esqueceu de ouvir! Eu sou o Céus, cê para pra pensar que eu não tive que chegar, eu sempre estive aqui! Então mano, você tem que olhar, olha pra cima que eu to lá, eu batalho só pra confirmar, não pra te falar! Eu me sinto claralima, pois é escura minha rima, sabe que tudo agora oprime mais que a melanina! Oprime mais que a melanina ao fim, só que Céus você não passa de mim! Tô explicando pra você garotinho, até porque você é um menininho! Eu vou gastar esse cara que é banal, e tá vindo aqui pagar de poçal! Na moral, sem terno, eu vou mandar o Céu pro inferno! Mandar o Céu pro inferno, só pode pá! Já que eu sou o Céu, eu faço chovelar! Cê tem que parar pra pensar, esse eu repite! É até engraçado que hoje pro Messias Céu é o limite! E nessa contradição você cai, você não faz chovelar, é tudo permissão do meu pai! Você não faz chovelar! Aí antes, agora nessa aí você foi bem ignorante! Eu sou Jesus, eu comando na terra! Já que você é tão bonzinho, porque tem gente morrendo e que tem... E sabe por que você é tão sequela? Por que milhões de almas são levadas da favela? Por que tem? Eu acredito! Simplesmente porque pra pessoas como você eu dei o livre-arbítrio! Aí vem o livre-arbítrio, prefiro fazer merda! Mas cê não viu! Quando os caras construíram a torre, revoltou e mandou diluvio! Ele é uma divindade, só que é hipócrita! Simplesmente porque eu te falo o trono! Eles queriam tomar o trono! Então, na verdade eles estavam com medo de outro dilúvio! Aí Deus desceu o dedo, né? Né? Deus desceu o dedo! Voltei de novo! Só que se hoje não for em água, você morre em fogo! Então, cê tem que revoltar! Eu dei o livre-arbítrio, mas se cê não me seguir, vou te matar! Até porque você não vai chegar! Esse cara aqui vai ficar lá! Te matar em água e fogo! Já é o avatar! Eu não sei o avatar! Fique meu papel! É porque da mesma que sai água sai raio dos céus! Então cê tem que entender! Hoje eu passo no meio! Jesus falou que salva! Mas hoje ficou feio! Cai água sim! Na moral é essa queda! E pra nóia aí igual você eu faço até chover pedra! Colocar no máximo pra ter que gritar! Quem vai? Tu duhu? É time mesmo! Oh! Piei de jesus de favela! E essa aqui é a semente que caiu entre as pedras Como está escrito Aconteceu O nóia está aqui, eu tenho dito Porque eu lá até te salvei Coloquei uma pedra que eu rejeitei Mas que você colocou no cachimbo E é por isso que a divindade decai Sofreu bullying na favela Em Jerusalém correu chorando pro pai E sacrificou Porém ele não gosta de você Então esse é Jesus Acho que Deus se arrependeu e falou Devo ter tacado pedra na cruz A poesia Arrozó e nem pegou a Maria Assim Ai caralho Que imbecil igual ele Corri para o meu pai e falei simplesmente Perdoa ele não sabe o que faz Eu sou humano e tenho feito bem Seu pai fugiu da terra, acho que ele também não sabe o que faz também Então, você tem que entender o erro de errado Já que a gente é fruto do seu pecado Fruto do meu pecado? Nessa aí você está enganado Na moral meu fã Você é fruto e culpado porque Eva fugiu uma maçã E é por isso que eu ensino pra você Seu pai tão foda, tem um monte de fã Se ele é tão foda assim, por que se deixou levar pelo satã? Não é pelo satã, a rua cobra Foi porque Eva não sustentou a cobra Aí você viu que agora você foi Mas puta que pariu Se perdeu aliado, preferia tirar costela do que ficar rico pro meu boi assado Você entendeu a piada? Por isso agora, mano, eu te destruo na levada e na moral Só pra acabar Mano, essa batalha é do caralho Primeira coisa, mano É meme, aquele maluco ali no meio ali, né? Aquele moleque de boné rosa, mano O moleque não estava prendendo uma rima e estava lá Estava boladaço ali, mano Mas isso não é normal Sempre tem um pessoal desse aí Que não retende nada e fica gritando Fazendo mó caras de bocas ali, né? Principalmente na frente da câmera Mas às vezes ele entendeu Também eu estou metendo louco aqui Ah, não sei Mas, mano, essa batalha Sempre que eu vejo ela eu gosto Faz muito tempo que eu não vejo ela, como eu disse Perfeito, tá? Eu nem fiz análise técnica porque já é antiga Mas a minha concepção deu 3x0 do Du Mas o segundo round o Dimas poderia levar tranquilamente O segundo round foi mais parelho ali O primeiro o Dudu ganhou nítido O terceiro o Dudu ganhou nítido E o segundo poderia ser o Dimas também Mas eu achei que o Dudu ganhou Porque o Dimas deu umas travadas, umas gaguejadas Mas o Dimas veio com umas 3x0 do Du No meu ponto de vista Enfim, essa batalha eu acho que não é nem para falar de resultado É mais para ver mesmo o quanto é foda essa batalha Dois MCs aí de... Pelo amor de Deus, né? Extrema competência, são muito bons O Dimas não está mais batalhando Se eu não estiver enganado Não, claro que agora ninguém está batalhando A gente está em pandemia Mas antes da pandemia Não sei se ele estava batalhando Acho que não O Dudu de vez em nunca aparecia ali, né? Eu acho que os dois deveriam batalhar mais Dois MCs aí fudidos E é isso, mano Não tem muito mais o que dizer Gosto muito dessa batalha Para quem nunca tinha assistido aí Espero que vocês tenham gostado também Não tem muito mais o que dizer quanto a isso Ative o sininho aí, rapaziada Comenta em outros vídeos Se vocês querem que eu esteja reagindo Dá um like aí Me segue lá no Instagram para me ajudar Quero chegar a 10 mil seguidores Por favor E é isso, rapaziada Outros vídeos vão aparecer aí Não tem muito mais E é isso, rapaziada E é isso, rapaziada E é isso, rapaziada E é isso, rapaziada